Eu vou ler para vocês um trecho das memórias do Leôncio Bausbao. O livro se chama Uma Vida em Seis Tempos. Aqui nesse parágrafo ele afirma que a Revolução de 30 triunfou com facilidade porque, praticamente, apenas dois grupos haviam ficado contra a Revolução de 30. O Partido Comunista e as oligarquias de São Paulo. Vou ler para vocês. Está aqui na página 97. Abre aspas. Embora a Revolução tivesse começado com um golpe militar, ou uma quartelada, ela havia se transformado em uma Revolução Popular. Ou melhor, tivera inteiro apoio popular. Somente os comunistas e seus simpatizantes foram contra ela. As tropas de Gós Monteiro eram recebidas com flores nos locais em que passavam. Muitos operários aderiram a ela em muitas cidades. Nós, os comunistas, por um erro de cálculo ou apreciação, havíamos perdido a liderança das massas. Somente nós, e, evidentemente, os velhos políticos carcomidos dos partidos republicanos estaduais, fomos contra ela. Nós falávamos muito em alianças com as classes médias, mas, na hora decisiva, as abandonamos. Em muitos lugares, o próprio proletariado se voltou contra nós. Está aqui. Fecha aspas. Então, está aqui. Nas palavras de um dos líderes do partido, está aqui explicado por que a Revolução de 30 não foi com uma relativa facilidade. Só o Partido Comunista e algumas oligarquias que se beneficiavam ali da República Velha, foram contra. O Partido Comunista e o Partido Comunista